Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Saí do trabalho agora, fiz umas comprinhas, ó E quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei Comprinhas pra casa Saí do trabalho agora, gente Vou buscar a Bettina na casa da minha sogra Ela tá bem, graças a Deus Ela já tá aprontando todas No mesmo dia Tô ajeitando No mesmo dia ela já tava aprontando todas, gente A gente teve alta na quinta-feira E graças a Deus tá tudo fluindo Eu consegui vir trabalhar na sexta Vim trabalhar hoje normal Tô aqui esperando o Uber Porque eu aproveito pra ir buscar ela E tá lotado aqui o meu Uber Tá dando 14 minutos Meu Deus do céu Mas... Vambora Vamos esperar comprar coisas bonitinhas pra casa, gente Eu acho que vocês vão gostar também Gente, cheguei em casa Vocês não sabem a luta que foi A Bettina, né? Tchau, pessoal Ela tá brincando, gente Com o brinquedinho que eu comprei pra ela São frutinhas Pra ela cortar Tá vendo? Aí vem a tábua Corta aí a lá tábua, gente Aí ela corta As frutinhas Eu demorei muito Pra chegar em casa Teve... Foi um acidente Um caminhão Lá no viaduto de Campo Grande A gente não foi um acidente O caminhão quebrou Como tá em obra Parou tudo Campo Grande O centro de Campo Grande Eu levei, gente Eu pedi Uber Às seis horas Eu cheguei aqui em casa Era dez pras sete Aí toda vez que a gente chega Que a Bettina abre um perreiro, gente Ela começa a chorar Porque ela quer ir na rua Ali na praça Então ela chorou, chorou, chorou Olha como é que eu tô suada Porque eu fui com ela na praça Eu fiquei com ela na praça Ela foi no balanço Ela foi nos outros Corta aí Assim, ó Assim Ai, calma lá Pra ela calmar Eu já dei um brinquedinho pra ela Comprei pouquinha coisa, gente Ó Foi essa loja E essa loja Essa loja aqui É... Atacadão Posto 13, ó É no passeio shopping Lá em cima No segundo andar É tipo É tipo É tipo um Ah, eu não sei Um atacadão de coisa de casa, tá? Eu comprei esse pote Grande Ele é grande, ó De laizinho Ele tem Dois litros e meio Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele é bem grandinho Pra temperar frango Eu tava precisando Comprei outro pote Mais redondo, ó Lilazinho também Pra temperar Carne Frango Que eu tava sem Ele é bem grandinho Dá pra temperar aqui Um quilo de frango Drumete Tranquilamente Ele aqui não vem dizendo Quantos litros Ah, três litros Ele é grande, gente Ó Ele é bem grandão Que eu tava precisando Comprei um negócio desse aqui Eu tinha pego um branquinho Mas o branco Tava quebrado Aí o menino me mostrou Ó Vem até o tampo, ó Tá vendo? Pra colocar a garra Porque o Meu Tá todo quebrado ali dentro Eu quero jogar ele fora Comprei um negocinho desse aqui Pra colocar sabonete Porque ele não é de vidro E o meu outro Leonardo Cismou Aí tampa assim, ó Aí Vou botar sabonete Ele é rosinha, ó Ele não é de vidro Leonardo cismou Que não é pra botar nada de vidro ali De porta sabonete Senão vai quebrar um negócio Que não é resistente A cuba que a gente comprou Aí eu comprei esse aqui Lindo Porque ele não é pesado, né? Ele não é de vidro Comprei uma xícara rosa Ó Uma xícara rosa Fiquei doidinha nessa xícara Isso aqui é de vidro Mamãe vai dar outra aqui, ó Comprei pratinhas assim Os meus estão pedindo socorro Misericórdia É lilásinho Ó Comprei quatro Que eu vou jogar aqueles ali fora Ó Comprei quatro A gente usa bastante pra comer biscoito Pra botar as coisinhas, sabe? E ele pode ir no microondas Ele é quadradinho Comprei quatro Os meus eu vou jogar fora Porque tá tudo feio Um negócio de bolhas pra Bettina Que eu vou brincar com ela De fazer bolhas Ó Isso aqui é pra ela Um pratinho com um copinho pra ela Que eu achei lindo, ó É cheio Ó aqui, filha Vem o copinho Da sereia A culézinha O garfinho Ó E o negocinho Ó A combuquinha Querida E eu fico doidinha com esses negócios De criança Pra lá comer os de mingauzinha Dela Né, filha? Comprei um negócio disso aqui Pra eu colocar açúcar Que o meu tá horrível Aí eu vou pôr açúcar aqui dentro O meu tá muito feio, gente Vou pegar fora aqui Quem foi? Comprei esse papel de parede Que eu vou colocar No... Ali embaixo da minha pia Naquela tábua ali Aí eu trouxe ele Que eu vou botar ali Na minha tábua Ó Esse papel de parede Só vou botar na tábua Pra cobrir, né? Pra não dar gordura Um negocinho desse De burro e faca Eu tava precisando Pra jogar cheirinho Aqui em casa Que o meu quebrou Um negócio Uma espátula dessa Pra fazer comida Linda Ele é de madeira E é bem durinho, ó Muito lindo E trouxe um caderno, gente Pra Betina De desenho Porque o caderno dela Já foi pras cucuia Não tem nem mais folha Pra ela desenhar De tudo que ela já Desenhou Ó Pra ela desenhar Aqui, filho Cadê ela? Que eu vou ligar Pra tu Pra você desenhar Assim, ó Abre pra frente Assim, ó Pra cima É, mamãe vai pegar Essa giz de cera Pra você desenhar E, gente Na outra loja Que é no lojão Pai que tem Eu comprei só um balde Que o meu balde Quebrou Sabe essas compras Que a gente fica Diana, Diana, Diana E nunca compra? Então, comprei hoje Comprei só um balde E duas capas de almofada Preta As duas pretas Ó Assim Comprei preto, gente Ó Pra colocar aqui no sofá Comprei duas Foram essas minhas comprinhas Aqui, negocinho Filha De banho É, é seu Mamãe tá abrindo Tá abrindo Tá abrindo, meu amor Aqui, Betina Aqui Minha filha Minha filha A bolha é de sabão Toma Ela ficou com medo, gente Toma A bolinha Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Pai Acho que ela é muito pequenininha, né? Segura Tá bom Tá bom Desculpa Mamãe não vai Tá Mamãe não vai mais fazer, não Aqui é pra você brincar Quer que a mamãe esvazia Pra você brincar Quê? Vai com medo Assim, ó Vai com medo Vai com medo Gente, eu vou ficando por aqui Porque tem alguém com sono Acho que vocês já perceberam Eu busquei ela lá na minha sogra agora São sete horas Vou dar jantinha pra ela Sete horas não, gente São sete e meia Gente, sete e quarenta E é isso Espero que vocês tenham gostado da minha comprinha E é isso Eu vou descansar agora um pouco Hoje o dia foi tenso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau